Música O século XX mal começa e um brasileiro vira lenda nos céus de Paris. Música Santos Dumont contorna a Torre Eiffel, provando que os balões poderiam se mover em qualquer direção com o auxílio de um pequeno motor. O primeiro dirigível da história acabava de ser inventado. Música Mas esta não foi uma tarefa fácil. Filho de um rico cafeicultor de São Paulo, Santos Dumont vai estudar física e mecânica em Paris, em 1892. Alguns anos depois, constrói seu primeiro balão, o Brasil. Naquela época, os balões voavam à mercê do vento e era muito difícil determinar a sua direção. Para vencer este problema, ele acopla um pequeno motor a um balão cilíndrico e o batiza dirigível número 1. Consegue chegar a mais de 400 metros de altura, mas sua tentativa termina em acidente. O mesmo acontece com o dirigível número 2, que se dobra ao meio ao cair do céu. Música Incansável, ele refaz seus cálculos e muda o formato do balão. Em 1899, o dirigível número 3 sobrevoa Paris em várias viagens e o brasileiro vira manchete de jornais e revistas da época. Mesmo assim, os dirigíveis ainda eram muito instáveis e os acidentes se repetiam. Mais do que criatividade e coragem, voar exigia doses generosas de insanidade e Santos Dumont não perdia a pose. Em agosto de 1901, seu dirigível explode ao bater no telhado do Hotel Trocadeiro. Ele escapa ileso, constrói uma nova máquina e, dois meses depois, faz o mesmo percurso contornando a Torre Eiffel e ganhando de quebra o cobiçado Prêmio Deutsche para Aeronautas. Música Depois de alguns anos pilotando dirigíveis, vem a notícia de que os irmãos Wright, inventores norte-americanos, teriam construído, em 1903, o primeiro avião nos Estados Unidos. O estranho é que eles não registraram o fato publicamente, por questões de segredo. Mas uma foto desse voo, divulgada posteriormente, denuncia que eles haviam usado um trilho na impulsão da aeronave e não demonstra se o voo era controlado e, muito menos, a distância percorrida. Música Da mesma forma que os recordes esportivos só podiam ser comprovados em eventos públicos, as autoridades aeronáuticas exigiam que as provas de voos fossem registradas publicamente, na presença de especialistas. Por isso mesmo, criaram, nesta época, o Prêmio do Aeroclube da França para o primeiro piloto que voasse mais de 200 metros em um veículo mais pesado que o ar. Em 12 de novembro de 1906, diante de um numeroso público e de técnicos da aeronáutica francesa, Santos Dumont e o seu 14 Bis realizaram o primeiro voo controlado de uma aeronave mais pesada que o ar. Sem trilhos, sem catapulta e filmado e documentado cientificamente. Os irmãos Wright foram convidados, mas não apareceram. Música Música